Nosso projeto de pesquisa, dentro da categoria ambiental, tem como título Água e Sua Manhã. O projeto Água e Sua Manhã centra-se na pesquisa sobre o processo de eutrofização e suas principais consequências e formas de amenizar. O processo de eutrofização acontece de forma natural, que é um processo próprio do meio ambiente e o antrópico. Dentro do antrópico, esse processo na natureza é decorrente de um despejo inadequado de lixo. E dentro disso, o nosso projeto busca formas de amenizá-lo dentro da sociedade e suas consequências. Foi realizado estudos que identificavam as características do processo de eutrofização e o quão prejudicial era para o meio ambiente e para a sociedade. Nosso objetivo geral é identificar os principais fatores que levam ao processo de eutrofização e identificar formas práticas de amenizá-lo. A metodologia utilizada no nosso projeto está baseada em estudos de artigos científicos e alguns experimentos práticos. Dentre eles, ocorreu um laboratório que teve como base os procedimentos azul de metileno, dois biscoitos e dois postos de vírus, que fez a simulação do processo de eutrofização. Também vale citar a nossa visita ao Rio Pacuti, em que observamos alguns aspectos do processo de eutrofização e uma simulação do processo de eutrofização que estamos realizando na nossa escola, para ver as consequências e o impacto em alguma forma de reduzir e amenizar esse processo. Essa pesquisa busca reverter o processo de eutrofização, analisando as formas eficientes e práticas de amenizar o problema. Ela se mostra além do aspecto científico, indo também ao viagem social, o que tem de acessibilização sobre o despejo inadequado para o lixo doméstico nos rios e nos lagos, o que configura dentro do meio ambiente uma instabilidade na cadeia ambiental, oriunda da ação antrópica do processo de eutrofização. O Águas da Manhã trará benefícios para o meio ambiente e para a sociedade, melhorando a relação e a visão da população como um todo sobre a importância da preservação das águas. Entre o impacto da nossa pesquisa, conseguimos obter diferentes parâmetros sobre as consequências do processo de eutrofização. E dentro disso, pontuamos os danos para a sociedade e para o meio ambiente. Dessa forma, o processo de eutrofização deve ser levado à comunidade escolar e, dessa forma, abranger a sociedade de maioria, tornando que ela se sensibilize sobre o descarte inadequado de lixo no meio ambiente, melhorando a relação âmbito e natureza. Com consideração final do nosso projeto, podemos pontuar vários aspectos sobre o processo de eutrofização. E dentro deles, a gente pode citar também a importância de se sensibilizar à sociedade no que tange ao despejo inadequado de lixo e também aos órgãos públicos. É também interessante citar que o processo de eutrofização sendo repetido na sociedade traz grandes benefícios para a população como um todo. E dentro disso, o nosso projeto desenvolve um estudo sobre como amenizar, tendo em comum os seus recursos a utilização da lentilha dada. Então, basicamente, o nosso projeto traz essa contribuição científica, mas principalmente ambiental, porque ele leva o aspecto da natureza em consideração.